Salve, salve, família Palestrina! Você vê que o uniforme veste muito melhor em mim do que nesse cara aqui, né? Você tava no vestiário feminino, tava fazendo o que lá? Eu tava no time que vai ganhar, velho. Que isso aí, Serjão? O time vai ganhar aqui, ó. Aqui, ó. De branco, velho. Serjão no gol. Serjão na linha? Vai ganhar aonde? Vai ganhar aonde? Flávio, quem vai ganhar? Com certeza a gente, velho. Mas eu tô um pouco preocupado. Por quê? Porque eu tava vendo o campo aqui, o espaço dele não tá aqui. Não tá montado. Que espaço, velho. Banco, velho. Verdade. Cheio, cheio. Cheio, cheio. Como sim, o primeiro campeão mundial. Palmeira joga, é a hora que eu quero estar. Seja perto, pra onde ou em qualquer lugar. Perdão, minha vida, é você que eu venero. Palmeira verde. Os times escalados, as equipes definidas. De um lado verde e branco. Do outro lado, branco e verde. Que festa linda, que festa bonita, que festa gostosa, que festa maravilhosa. É a festa do senhor, é a festa da senhora, é a festa da juventude, é a festa da massa. É a festa do torcedor que sorri, que chora, que tem emoção, paixão, vibração dentro do seu coração. Domingo, domingo, domingo. E aí Skiter? Voltou da Rússia, abandonou a gente por um mês. Primeiro programa praticamente do ano, hein Skiter? Parada é a seguinte, campeão verde, veste branco hoje. Chupa Dom Boccalini. Família Palestrina, tô com o professor aqui, já tô combinando. Se eu fizer falta no meu irmão, a gente não tem cartão, fechado? O time branco vai bater à vontade? Ótimo. Bater à vontade, o professor permitiu, ele vai apanhar muito. Rapazinho, é nóis. O time branco hoje dá show. No meio-campo comigo tá esse aqui. Hoje vai ser diferente, hein? Os dois é palmeiro, mas o branco vai ganhar, vai superar. Meu irmão tá jogando do outro lado, é pereba, né? Vamos chegar, né? A gente vai jogar. Atrás do seu campo, ele aguarda. Ele chama Serjão pra jogar. Perdeu pra Leandro. Corre no Amaral, voltou, recuperou, soltou pra direita, já se organiza. Prenda a posse de bola, corre, passeio, girando. Prega, sai da posse de bola, zero, velho placar. Tinha umas primeiras movimentações, dominou Douglas, tentou passar um passe. Recupera a equipe do Verde, recupera Leandro. Ele domina, aliás, deu um largo. Chama Flávio Conceição, ganha o círculo central. Flávio tá sozinho, pronto, só pra metade, não tá mais com ele. Prendeu a posse de bola, o time do Verde, o branco volta, se organiza. Vem o homem, trocando passeio, vem pra Indubala. Ele chama Henrique, Henrique é o filhinho, o filhote aí do nosso Leonardo. Termina a posse de bola do Leandro, aliás, soltou nas cedas, prendeu a gonduzinha. O time Verde tem espaço, tem terreno, vem pra Indubala. Vamos lá, Edu! Engatar uma terceira. Flávio Conceição domina, próximo ao círculo central. O time Verde troca passe, vem o giro, gira pela direita. O time Verde troca passe, vem pela direita, Marcel, Marcel domina, ele chama Flávio Conceição. Joga ele em cabeça, seguindo a galera, gosta dele, fez o giro, tirou pra Indubala. Vamos lá, Edu, devolve de primeira. Vem pra Leonardo, dominou no comando, pode bater na linha, tem espaço, tem terreno. Bola, solta pela direita, vem o time Verde. Pode sair o primeiro, zero no placar, com o último de ponta, vai pra Liga de fundo. Levantou, centrou, cruzou, rasteira por baixo. O zague não chega rasgando, não chega travando. Futebol. Ele trabalha pela direita para Flavinho. Flavinho devolveu pra ele, prendeu uma voz de volta. Linha que joga o tamanho. Chamou pela direita. É Paulo César, vindo, camando. Feito tiro pra Manaus. Trazer pra Flavinha. Flavinha. Um cruzamento, cruzou, ali, bateu agora. Um cruzamento é um bom, rapaz. Essa é flaga, um incrível. O inacreditável é o futebol clube. Ela joga um tapinha. O lateral ultrapassa a fronteira de liga. Tem terreno, tem espaço, tem verdade. Futebol clube. Não tapinha, só o primeiro. Ele não está mais corrindo. Se organiza, dominou. Ninguém que invadiu o ferro em esquerda. Pode ser o bom momento. Goleiro, sai, me bateu. Gol. Gol do Verte! Se meu time está uma merda, Skitter. Mas espero que você tenha firmado os gols pra ele, Dom pegando o gol. Cruzou, cruzou, ela passou por tudo. No tempo, lançou por ali em cima o Amarão. Fez uma virula, dominou a Parada. Dois, três em cima. Vem a marcação pra galera E o time branco, com a pulsa o contra-ataque Sergão corre, masterante, perdeu Recupera a César, fez o giro pra Edu Edu domina a chama, Leandro, tá sozinho Prende a posse de bola, lateral, dá o tapinha, solta na ponta Vem pra Flavinho, Flavinho domina, tá sozinho Recolheu, soltou na ponta, vem o time do verbo Quem sabe mais um, a galera do Palmeiras vem junto Levanta, fez a pinta, invadiu a grande área Sai no primeiro, sai no segundo Quem sabe o terceiro, saiu, ele bateu, morreu, esporte no travessão Entrou, é gol Gol Família Palestrina, todo esse evento aqui Tá sendo no Ville Sport Show E quem responde pelo Ville Sport Show É esse monstro que jogou muito, Joãozinho Como tá nosso jogo aí, velho? Cara, eu tenho uma reclamação pra fazer Cara, vamos voltar, tá em casa Eu acho que assim, os times não foram bem divididos Com certeza Entendeu? Muita gente do outro lado joga bola semanalmente Eu estou sem jogar futebol há dois anos já Eu tô tossindo aqui Passei mal de madrugada, de ansiedade Porque Ademir Dagui, Edubala, tá todo mundo aqui no nosso espaço Então a emoção foi grande Tentei dar dois piques e cair Minhas pernas não responderam Então assim, a gente precisa conversar com o treinador no segundo tempo E melhorar, né? E melhorar pro segundo tempo Porque 7x0 não dá não Agora a pergunta que não quer calar O outro time foi melhor, é verdade Foi Agora o que você acha desse camisa 14 aqui, ó Olha 7x0 Imagina Eu vou dizer que ele não é o melhor jogador em campo Com quem tá jogando do lado dele fica muito fácil Cláudio Conceição tá jogando muito Oh, volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui Já tem a provocação Tem a provocação aqui Só falta o 1 deles agora Eu vou fazer o nosso 1 Eu vou fazer o nosso 1 Com a glória do Senhor 7x0 na bola 7x0 na bola 1x0 é o placar É o segundo tempo E dá pra cobrir de entrar Nós vamos chegando O torcedor da marca ali em 19 Vamos caminhando Vem, Serzão É só rolar que a correnteza leva O torcedor palma e venciadora Tem saudade dele Joga na linha Perna direito Lerce Ambrante Ele correu Bateu Espaula Gol Senhoras e senhores Juventude Genha de vida Que vem junto conosco Pra acompanhar Essa festa gostosa E maravilhosa Aqui em Santana Olha só rapaz Agora mudança Lá o time branco Tá saindo mais um Dagmar tá saindo ali rapaz Correu bastante Esforçou muito Tá saindo ali rapaz E dá um chãozinho pra galera Agora é o Amaral Toma distância Olhar o Sembrante Perna direita na bola Vem o Amaralzinho A galera do verde gosta dele Ele correu Ele bateu É família Final de jogo aqui E a dúvida fica Edu Dracena Por que você não jogou Edu? Brincadeira Cara é a cara do Edu Dracena Família Ezequiel aqui Obrigado por participar Do vídeo Cara Quero saber a sua opinião Da importância desse evento Pra galera aqui de Santana De Parnaíba Santana no bairro Santana é de Parnaíba O que que vocês acham O que que você tá achando Desse evento É muito bacana Acaba trazendo muita gente Pessoal que fica escondido Acaba aparecendo Aí fica melhor Que é um incentivo a mais As crianças começam A gostar do esporte Do futebol Acaba gostando E é um jeito de levantar Mais o nome do Palmeiras Aqui também Ah sim O pessoal fica muito escondido Sei lá Porque a Marlos São Paulo Vai ficar muito escondido E é um jeito de mostrar O amor que vocês têm Também Nós vamos pra todos os jogos Quando dá Sempre A dificuldade é maior Acaba sendo mais longe Mas nós sempre tá indo Isso é legal Manda aquele abraço Pra trouxer palmeirente Pra toda a família Um abraço pra todo mundo De Palmeiras De palestra E pros caras aqui Que representam a Palmeiras Aqui muito bem E do Dracena falando Valeu rapaziada Valeu E do Dracena falando Com a família palestra A gente tá quase chegando No final do evento Aqui Aliás a gente já vai encerrar Por aqui Essa que é a grande verdade E pra encerrar Tinha que ser Uma pessoa que foi Mais especial nesse evento Claro A Demir da Guia A Sérgio A Amaral Nós somos muito fãs Eternamente fãs A gente trabalha duro Pra trazer aqui Conteúdo pra vocês A gente agradece Todas as pessoas Que a gente encontrou aqui Todas as pessoas Que encontram a gente No estádio Só que hoje A gente teve a oportunidade De encontrar a Paula Com essa camiseta aqui Paula Obrigado De coração Eu te abro espaço No canal aqui Pra você mandar um abraço Pra galera do Palmeiras E falar o que você quiser Eu que agradeço Nossa Gente Tá perto desses dois aqui É surreal Foi maravilha Maravilha Cara Eu não Sabe Segura a emoção Segura a emoção Porque os caras são 10 São top Vamos ganhar o jogo hoje Com certeza Vamos fazer campeão Pega na cara Do pastorzinho Essa gosta dos mocos Na piada Obrigado Obrigado A gente não vai esquecer Tamo junto Valeu Valeu Avante palestra Até a próxima